Estas são duas crias de panda gigante, as primeiras a nascerem na Alemanha. Os gêmeos nasceram no dia 31 de agosto, à noite, no Jardim Zoológico de Berlim. São filhos de Meng Meng e de Xiao Qing, ursos cedidos pela China à Alemanha. Como quando tem gêmeos, por norma, a mãe panda só trata de uma das crias, o zoo berlinense está a apoiar Meng Meng para que ela fique de maneira alternada com as crias por períodos de duas ou três horas. Enquanto a mãe toma conta de uma, a outra fica numa incubadora. Apenas uma semana antes do nascimento, os técnicos do zoo confirmaram a gravidez através de uma ecografia.